Música 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 Me dices por él Que yo viese aquí Para pedir Dijo María Precipaz nos dice Música Música Como yo no sé rezar Solo quería mostrar Música 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 Soca e pira, pira, cora nossa Senhora de Aparecida Ilumina minha escura e funda o trem da minha vida Soca e pira, pira, cora nossa Senhora de Aparecida Ilumina minha escura e funda o trem da minha vida Aplausos 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 Aplausos